Olá, seja todos bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos pintar esse pedacinho de bolo e esse pratinho. No próximo vídeo eu vou ensinar como pintar esse caneco. Ele fica bem bonito, só com o caneco e o pedacinho do bolo e uma rosa, ó, já dá pra fazer um pano de prato, fica bem legal. Então, vamos começar? Nós vamos começar pelo prato. Pra pintar o prato, a gente vai usar o vermelho tomate, pode ser o vermelho escarlate, e aí a gente pode usar o púrpura ou também o vermelho queimado. Eu vou usar o vermelho queimado e também o vinho. E um pouquinho do vermelho vivo pra ficar, pra dar uma luz, né, ficar mais vermelhinho. Vamos começar pelo vermelho tomate. Vou passar aqui na base do prato, fazer uma base, né, com esse vermelho tomate. Pode ser qualquer vermelho, vermelho escarlate, ou qualquer outro vermelho que você ache bonito. Eu gosto muito do vermelho tomate. Quando eu uso a cor vermelho, eu não gosto muito de usar o diluente, aquarela, essas misturinhas, porque o vermelho, ele fica mais desbotado. Eu gosto mais de usar ele puro. A não ser que a tinta esteja muito dura. Aí a gente precisa dissolver a tinta um pouquinho. No começo parece que não vai ficar bonito, né, que não vai parecer um pratinho, mas vai ficar bem legal. Aí passei o vermelho tomate. Fiz a base do pratinho, que é um pratinho bem simples. Nada muito difícil. Agora que eu já passei a base, eu vou vir com um pincel menor. E vou colocar o vermelho queimado aqui, mais pertinho aqui do bolo, pra fazer uma sombra. Pode ser o púrpura também. Aí eu trago um pouquinho desse vermelho queimado, mas pra cá. Agora eu vou pegar um pouquinho do vinho e colocar aqui também. Posso fazer uma sombra aqui também? Ó, sai um pouquinho aqui nessa partezinha, pra dar a impressão que é a profundidade do prato. Tô usando o vinho pra fazer essa profundidade. Agora eu lavei o pincel, aí eu venho com o vermelho vivo. E passo assim, aqui como se fosse a borda do prato. E passo assim, aqui como se fosse a borda do prato. Depois que secar, a gente vai dar uma luz aqui com o branco em algumas partes. E fica bem bacana. Pegar mais um pouquinho do vermelho queimado, eu vou passar aqui. Porque aqui, ó, tem que ficar a mesma largura. Agora nós vamos usar o preto pra fazer o detalhezinho na beiradinha do prato. Então, eu vou pegar um pincelzinho menor pra fazer esse detalhe. Então, vem bem devagarzinho, porque essa parte aqui é um pouquinho difícil. A gente quase nem respira. A gente quase nem respira. Essa parte, ó, eu coloco a tinta aqui por cima. E essa parte eu viro aqui pra beiradinha. Aqui nessa parte. Agora aqui na frente, eu vou colocar a parte que tá com tinta lá de dentro. Vai ser ao contrário. Aí a gente vai colocando de pouco a pouco. Ele vai arrumando. E dá um pouquinho de trabalho, mas fica bem bacana. É bom pra treinar a nossa coordenação motora. Aí agora, eu venho com mais um pouquinho do vermelho vivo. Passo aqui. Cuidado com o preto. Pra não borrar. Depois que secar, a gente vai colocar alguns brilhos aqui, né? Com branco, alguma luz. Vai ficar mais legal ainda. Vou vir com um pouquinho mais do terra queimado aqui. Um pouquinho do vinho também. A pintura é isso. A gente vai fazendo, vai olhando. O que precisa arrumar pra ficar bem bonito. Agora, eu vou vir com o vermelho vivo e vou destacar mais aqui. E aí, nós vamos deixar essa parte secar. Enquanto isso, nós vamos pintar o pedacinho do bolo. No bolo, eu vou usar pra fazer a cobertura a cor terra queimada. E pra fazer o bolo, vai ser o jatobá. E aí, a gente vai começar pelo bolo. Depois que pinta o bolo, a gente coloca a cobertura. Fica mais fácil. Como aqui é um espaço menorzinho, não tem muita necessidade de usar o diluente, o clareador. A não ser que a tinta esteja muito grossa. Se tampar um pouquinho o risco onde que tá a cobertura, depois, quando a gente põe a cobertura, não vai... Como são cores mais escuras, que a gente vai pôr na cobertura, então, não vai aparecer. Agora, se fosse uma cobertura mais clarinha, aí é bom tomar um pouquinho mais de cuidado, que depois dá trabalho pra tampar a cor que tá por baixo. Vou deixar um espacinho aqui pra gente colocar um recheio. Fica legal o recheio de frutas vermelhas. Mas, como o pratinho já é vermelho, então, é bom colocar outro recheio pra não ficar tudo muito vermelho. Aqui, ó, não precisa ficar bem retinho, não. Porque o bolo, quando ele é recheado, e a gente corta, no que corta, mistura um pouquinho do recheio com o bolo. Então, não fica aquela coisa bem definida. Olha, agora que a gente preencheu aqui, o bolo, né, pintou o bolo, vamos pegar um pouquinho do terra queimada. E fazer uma sombra aqui, ó, que a cobertura tá fazendo uma sombra. Não precisa ser muito, não. A sombra, ó, sempre desse lado, ó. Se eu quiser colocar a sombra desse, também pode ser. Mas aí, ó, você vai colocar só desses lados. Porque se eu preencho os dois lados, ó, não vai ficar tão legal. Então, eu escolho qual lado que eu quero que a sombra pegue. Se eu quero esses lados, ou se eu quero esses lados. Porque se eu, aqui eu preencho um lado, depois aqui eu já preencho o outro. Fica um pouquinho, não vai ficar tão legal. Então, eu escolhi colocar só desses lados. Pode subir um pouquinho aqui também. Agora, nós vamos fazer o recheio. O recheio eu vou fazer com o branco mesmo. Passo o branco. Aqui não precisa ficar bem certinho. Então, você pode deixar assim, misturar um pouquinho o branco com essa outra cor já tô lá. Se fica um excesso da tinta branca. Fica bem legal também, porque deixa uma textura na pintura. Então, não precisa ser aquela coisa lisinha, perfeitinha, nesse caso aqui. Aí, agora, pra não ficar só essa corzinha branca, a gente vem com um pouquinho do vermelho. Eu tô usando o tomate e faço algumas batidinhas, ó. Posso pegar também um pouquinho do vermelho queimado. Mas, só se você quiser também. Só pra dar assim, uma textura, um pouquinho mais diferente. Aí, eu volto com o branco também, dou mais umas batidinhas. Se ficar um excesso de tinta, não tem problema. Fica bem bacana. Só não pode ser também muito excesso, que é exagerado, né? Peguei um pouquinho do vermelho vivo. Isso. É como se fosse um recheio de chantilly com alguns pedacinhos de frutas vermelhas. Agora, nós vamos fazer a cobertura com o terra queimada. Vou pegar um pouquinho do diluente, porque o terra queimada meu, ele tá bem grosso. E aí, aqui, eu já venho com o diluente, ó, junto com a tinta mesmo. E aí, eu já venho com o diluente, ó, junto com a tinta mesmo. E aí, eu já venho com o diluente, ó, junto com a tinta mesmo. E aí, eu já venho com o diluente, ó, eu venho também com o diluente, ó, e misturo aqui com o terra queimada. Só pra dar aquela bordinha do bolo. Vem pouquinho de diluente, ó, não precisa ser muito. Já vai ficar, já vai aparecer assim, que é a bordinha do bolo. Agora, eu vou pegar um pincel menorzinho, pra fazer a parte que a calda está escorrendo. Aí, algumas partes, ó, ele escorre mais, chocolate, outros menos. E aí, eu vou pegar um pincel menorzinho. E aí E aí E aí e aqui ó chegou até embaixo ó e aí caiu aqui no pratinho tivesse escorrido o chocolate e caído aqui E aí 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 e olha tá ficando bem bacana e agora o que eu terminei coloquei a cobertura aí a gente pega um pouquinho do terra queimada e pode escurecer um pouquinho aqui embaixo no bolo é bem pouquinho é como se fosse aquela parte Zinho que fica mais o moreninha mas queimadinha do bolo é só um pouquinho só para não ficar assim uma por só né E aí a gente pode pegar um pouquinho do preto misturar com o vermelho queimado ou com o vinho é bem pouquinho ó e vim aqui fazer uma sombra E aí 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 E Aqui também, isso, aí lava bem o pincel, e enxuga, vamos pegar um pouquinho do branco, aí a gente pode fazer bem pouco assim, depois, é bom quando estiver seco, aqui ainda não tá totalmente seco. Faz alguns lugares, quando a gente mistura o vermelho com o branco, ele fica um pouquinho rosa, mas depois a gente pode voltar quando estiver mais seco, e colocar um pouquinho mais dessa luz. Então, só em algumas partes. Pode colocar um pouquinho aqui também, em cima do preto. Pode ser também com o pincel mais fininho, fica mais fácil. E aí, depois que der uma secadinha, a gente vem com mais um pouquinho, se for necessário. E também aqui na cobertura, a gente pode colocar, se a sombra tá aqui, então a gente põe a luz mais pro outro lado. Ó, agora ainda tá molhado, então não vai aparecer muito branco, ele vai misturar aqui. O bom é se esperar secar um pouquinho. Mas a gente pode fazer assim, depois voltar com um pouquinho do branco. Não precisa ser em toda a cobertura, só em alguns lugares mesmo. Aqui também, em algum lugarzinho. Agora não aparece muito, porque ainda o tecido vai absorver a tinta, e depois vai ficar melhor, depois quando estiver seco. Se preferir também, pode fazer assim, algumas florzinhas na bordinha do prato. Florzinha simples mesmo. Vem com um pincelzinho, e a gente faz umas florzinhas mais simplesinhas. Pode fazer ela também, pode fazer ela também, com um miolinho amarelinho. Então essa florzinha é bem simplesinha, é só fazer uns pinguinhos. Como o prato é pequenininho, tem que ser uma coisa mais delicada. Aí a gente pode vir com o amarelinho, e fazer o miolinho. Olha, fica bem legal. Dá pra colar mais também. Aí vai ficar mais enfeitadinho. E agora eu posso vir com o verde. Esse é o verde kiwi. E fazer como se fosse algumas folhinhas. Olha, fica bem bonitinho. Aí pode fazer aqui também, no outro lugar, também fica bem legal. Então essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então até o próximo vídeo, tchau!